Agora, Tabata, você é católica, como a gente pode ver, é uma católica praticante, pelo menos em muitos sentidos. Como é estar dentro de uma religião que atua como instituição contra o aborto, de forma tão pesada? Mesmo o Papa Francisco, que é considerado um Papa progressista em relação aos outros que o antecederam, ele atrapalhou muito o avanço da pauta do aborto na Argentina, quando ele era um bispo, um arcebispo. Como lidar com isso? Como você concilia essas duas pessoas? Excelente pergunta. Muitas pessoas perguntam se é possível que nós sejamos católicas e feministas. E conhecendo a história de muitas mulheres que abortam, eu afirmo que sim, é possível. Porque hoje a religião católica e os pecados morais ao qual ela condena as pessoas que fazem aborto, não impede que as mulheres façam os procedimentos de aborto. E essa é uma realidade. A Pesquisa Nacional do Aborto, coordenada pela NIS Bioética, demonstra que as mulheres que mais realizam abortos no Brasil são mulheres cristãs. Primeiramente, católicas. Nós estamos falando de um país predominante católico, ainda em transição religiosa. E a outra parte, mulheres evangélicas. Ou seja, as mulheres que fazem aborto no Brasil são mulheres cristãs. E mesmo ela tendo a sua confissão religiosa, isso não faz com que hoje ela não deixe de fazer o aborto. Então, a minha primeira questão é que isso não deslegitima a nossa posição enquanto católicas. Muito pelo contrário, demonstra que a igreja católica tem muitas posições. Como você mesmo colocou, a linha do Papa Francisco, a linha de grupos ultraconservadores, mas existe pluralidade dentro do catolicismo. Há diversas vozes que hoje reivindicam o que significa uma religião ética comprometida com a justiça social. Então, eu acho que, primeiro, que não existe uma visão única sobre o que é o catolicismo. Eu acho que essa é uma primeira questão. A segunda, você colocou muito bem, o Papa Francisco não só atuou, como tem atuado nos últimos anos, com pronunciamentos contrários ao aborto. Não nos caso estranheza, porque hoje o fato de um homem ser considerado uma pessoa progressista, às vezes até a segunda página, quando chega no debate sobre o aborto, e a gente está falando de uma amálgama chamada Igreja Católica, com toda a sua história e toda a forma como ela atua em diversos tipos de países, não é nos casos estranheza justamente porque, quando chega-se na discussão do aborto, aí esse progressismo vira conservadorismo, porque se pode falar de justiça social, mas não se pode falar do direito de decidir, porque aí você entra numa outra discussão que é muito relevante para a Igreja Católica, que é sobre o papel das mulheres. Muito historicamente, o papel das mulheres para a Igreja Católica é um papel de reprodução, é um papel de maternidade. E o que a gente, a idealização que se faz da Virgem Maria, toda essa concepção de virgindade, que inclusive retirando qualquer possibilidade sexual no ato de gravidez, ou seja, ela foi informada e tudo mais, acho que toda essa construção da ideia do ser mulher, e por isso que existe a teologia feminista, para olhar para esses textos bíblicos e fazer uma reinterpretação à luz dos nossos tempos, mas é também sobre dizer que esse papel das mulheres na Igreja Católica é ainda muito relegado ao papel de maternidade e reprodução. Então, você tem que se casar, você precisa cuidar da casa, você precisa estar submissa aos homens, se ele te violentar a cálite, porque é o demônio que está sobre ele. Então, tem várias questões, você precisa ter filhos, porque se você não tem filhos, você fica para a titia. Outro argumento muito usado é que, mesmo que você não consiga ser mãe, você precisa pelo menos adotar, ou até ser mãe de pet, o importante é que você seja mãe. Então, acho que tudo isso faz com que hoje, de fato, a institucionalidade católica não defenda o aborto. Mas o que outras mulheres católicas estão dizendo é que é possível a harmonia entre defender o direito de decidir, defender o aborto, e ter valores religiosos, valores sociais compatíveis com a dignidade humana, que possam conviver com essas duas coisas e elas não serem antagônicas, mas para nós serem estruturais e centrais umas das outras.